E aí, candidato e candidata, tudo bem com vocês? Professor Marcos de História, Geografia e Atualidades, aqui no estúdio, para abrir mais um Aprendi Mais Essa. No primeiro Top Atualidades desse ano, de 2019, se você viu e se não viu, espero que veja, eu fiz uma longa discussão, passou até do tempo que é colocado aqui para mim, um pouco mais, sobre os quantos brasileiros já governaram oficialmente o Brasil, inclusive tinha aquela discussão se Bolsonaro era o 38º, o 44º ou o 50º brasileiro a governar oficialmente o Brasil. Muito bem, então, aí no meio dessa explicação, eu comentei que Nereu Ramos governou só por quatro dias o Brasil e é considerado até hoje o brasileiro, que oficialmente governou num tempo menor o país, enquanto Getúlio Vargas, com seus 18 anos aproximadamente de governo, é, na República Brasileira, o brasileiro que governou mais tempo o Brasil. Então, eu vim aqui hoje, nesse Aprendi Mais Essa, explicar para você por que Nereu Ramos governou por tão pouco tempo e o que foi o tal do movimento 11 de novembro, que lá no Top Atualidades eu também peço para você pesquisar. Então, vamos fazer aqui um rápido levantamento do que foi o movimento 11 de novembro e por que Nereu Ramos governou o Brasil só por quatro dias. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante é falar do contexto histórico. Estamos no fim do Estado Novo, entrou aí a República Populista, não é? Porque se você pegar aí o período de 15 anos, de 30 a 45 do Getúlio Vargas, você pode dividi-lo em três partes, não é? Os 15 anos, sendo que a parte mais importante é a última, é o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Então, o contexto que é importante começar a trabalhar com você aqui é exatamente isso. O Estado Novo acabou. Getúlio Vargas renunciou ao seu cargo de ditador, como ele havia imposto aí nesses, vamos dizer aí, oito anos de Estado Novo e foi embora para o Rio Grande do Sul. Eleições em dezembro de 1945 e elas são vencidas por esse senhor que está aí à sua esquerda no monitor, não é? O senhor Eurico Gaspar Dutra. É ele que abre aquilo que nós chamamos na história do Brasil de República Populista. O Dutra, ele vai governar de 1946 a 51, inclusive em 1946, como eu estou lembrando aí no segundo parágrafo, nós vamos ter promulgada uma nova Constituição e o clima político do Brasil, você poderia dividi-lo em dois fortes grupos. Um nacionalista voltado mais para o capital nacional e o progressista voltado mais para o capital estrangeiro. Então, o nosso legislativo estava meio que dividido aí entre esses dois grupos. Inclusive, a herança do Estado Novo era muito ainda sentida, principalmente na fase do governo de Eurico Gaspar Dutra, que teve aí um alinhamento com os Estados Unidos, rompeu com a União Soviética, proibiu o Partido Comunista de ser um partido livre no Brasil. Inclusive, em 1947, o Brasil recebeu o presidente Harry Truman, que veio para Petrópolis, junto com outros chefes de Estados da América Latina, firmar aí um acordo, quer dizer, nós estamos entrando num clima que a gente já sabe no que vai dar, é o tal do clima da Guerra Fria. Então, esse é o contexto. No final do governo de Eurico Gaspar Dutra, que se tornou o presidente, de certa forma, impopular, porque congelou o salário, não conseguiu diminuir a inflação, a balança comercial brasileira ficou extremamente negativa, então, e ele também não poderia concorrer à reeleição, é eleito novamente Getúlio Dornelis Vargas, que você está vendo aí à sua direita, com a mãozinha manchada de petróleo, porque é ele que vai criar a Petrobras. Então, nós temos aí esse contexto, que para fechar, o que é importante? Três partidos dominam o clima político nacional. Não que só existissem esses três, mas de longe esses eram os três principais partidos nesse período inicial aí da República Populista. A UDN, que era um partido conservador e alinhado aos interesses dos Estados Unidos, e o nome principal da UDN era o jornalista, dono de um jornal, o Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, e já conhecido da política nacional, Carlos Lacerda. O segundo partido é o PSD, o Partido Social Democrático, que tem aí, formado aí pelos burocratas do Estado Novo, e tinha como principal nome um tal de Juscelino Kubitschek, que havia governado Minas Gerais e queria sair como candidato a presidente. E o terceiro partido, o PTB, criado ainda quando Getúlio estava no Estado Novo, o Partido Trabalhista Brasileiro, extremamente popular entre os trabalhadores urbanos, e claro, tinha como principal nome Getúlio Dornelles Vargas. Então, esse é aí também o seu ministro do trabalho, porque Getúlio vai ser eleito em 1950, vai tomar posse em 1951, e o ministro do trabalho de Getúlio é o seu herdeiro político, o já conhecido até hoje aqui na história do Brasil, o João Goulart, que vai governar o Brasil lá nos anos 60. Então, esse é o contexto inicial do que chamamos República Populista. E aí nós vamos ter uma crise nessa República. E por que vamos ter essa crise? Por causa de acusações que o jornalista Carlos Lacerda fazia a Getúlio Vargas, e também, principalmente, por causa de um atentado que o jornalista vai sofrer, que a gente tem aí na história brasileira, que é o atentado da rua Toneleros, onde, de fato, o jornalista Lacerda não vai morrer, mas quem vai morrer é um capitão da aeronáutica, e aí as coisas complicam muito, Getúlio Vargas acaba sofrendo o risco de ser preso e deposto da presidência. Getúlio não se dá por vencido, faz aí uma carta-testamento, como já é conhecido, isso para quem gosta e conhece a história do Brasil, e acaba cometendo suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Essa crise política extremamente aguda, ela tem início no começo de novembro, por causa do atentado na rua Toneleros, e aí acaba, o seu ápice será no suicídio do Getúlio, que se dá no próprio mês de agosto, porque o atentado foi no início de agosto, e no fim do mês, Getúlio comete suicídio. Então, aí, crise instalada no país, e nós vamos ter, então, a posse do vice-presidente, que está aí na imagem, né? O senhor Café Filho toma posse como presidente do Brasil, e tentar assegurar que as instituições funcionem e que o transcorrer da democracia republicana brasileira vá até 1955, que é quando nós vamos ter eleições presidenciais. No ano de 1955, a UDN e o PSDB tem, então, uma aliança que acaba não se confirmando aí por interesses divergentes entre esses partidos. O PSDB acaba lançando o candidato próprio, que é justamente o ex-governador de Minas, e muito popular, Juscelino Kubitschek. Isso desagrada demais os militares e, principalmente, os políticos conservadores da UDN. E o pior, Juscelino Kubitschek convida quem? O maior nome, né, de prestígio no PTB para ser o seu vice, o senhor João Goulart, herdeiro do Getúlio Vargas. Essa aliança PSDB e PTB acaba sendo vitoriosa, o que deixa descontentes setores conservadores do Brasil, empresários, inclusive e principalmente Carlos Lacerda, que você está vendo aí numa reunião, e alguns oficiais do Exército Brasileiro. Então, acaba nascendo aí uma ideia, uma tentativa de impugnar a eleição de Juscelino e também a posse dele como presidente da República. É aí que as coisas vão acabar se complicando mais. A tentativa de golpe contra a justa eleição, que foi vencida por Juscelino Kubitschek e João Goulart, essa tentativa de golpe que acaba não dando certo ainda bem, porque, como você deve lembrar, Juscelino Kubitschek governou o Brasil dentro aí do seu tempo que lhe foi estipulado pela Constituição, mas houve sim uma tentativa de impugnar a eleição do mineiro Juscelino. Esse militar que você está vendo aí é um nome-chave. Esse é o Marechal, o General Lotte, o Teixeira Lotte. É esse o nome principal que você, e eu estou dizendo isso para você não perder as contas, não é? É esse senhor que vai garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Quer dizer, o embate político entre a UDN, os interesses da UDN e dos golpistas, e a posse justa que seria feita para Juscelino Kubitschek, acaba redundando no seguinte. Café Filho, que também era favorável à anulação da eleição, acaba alegando que está com problemas de saúde e se afasta da presidência. Se o vice, que agora é presidente, se afastou, assume o presidente da Câmara dos Deputados, que na época era justamente o Carlos Luz. Carlos Luz, comungando aí com Carlos Lacerda, acabam tentando impugnar ou anular a eleição de Juscelino Kubitschek, e isso só não vai dar certo por causa de Teixeira Lotte, que vai acabar ganhando o apelido de general legalista. Legalista por quê? Porque ele era favorável à Constituição. Se na Constituição está escrito que quem vencer as eleições por maioria de voto assume a presidência, é isso que Lotte quer garantir, e não os interesses do grupo de Carlos Lacerda e Carlos Luz. Inclusive, aqui no texto, eu estou explicando que houve aí uma tentativa de armar essa impugnação. Durante um discurso do coronel Mamed, que está aí no finalzinho do texto, o Lotte exige que o Mamed seja punido, e isso acaba não acontecendo, porque o Mamed vai lá e diz no discurso que a eleição de Juscelino não era legal, que essa deveria ser anulada. E o Lotte exige que o coronel seja punido, só que Café Filho não assume isso. Eu não vou assinar nenhuma punição, porque isso tudo já era combinado. ocorre que quando Carlos Luz toma posse no lugar de Café Filho, ele também não vai assinar nenhuma carta para, vamos dizer assim, penalizar o coronel Mamed. Então, o que faz o Teixeira Lotte? Ele pede demissão do cargo de Marechal de Armas do país. E era justamente isso que os golpistas queriam. Porque uma vez afastado o Lotte do Ministério, entraria um outro general que seria favorável ao golpe e a eleição de Juscelino seria anulada. Acontece que, como eu estou deixando aqui no texto para você, amigos de armas e oficiais de alta patente do Marechal Lotte acabam avisando o Marechal que ele está caindo numa armadilha. Dizem, Lotte, você não deve pedir demissão. É justamente isso que eles querem. Então, uma vez que deram aí, abrir os olhos do Marechal, o que ele faz? Ele cancela o seu pedido de demissão e toma as devidas providências para evitar esse golpe armado por Carlos Luz e Carlos Lacerda. É aí que nasce, inclusive, está aí a data, no dia 11 de novembro de 1955, o tal Movimento 11 de Novembro. Não contente, o Lotte exige que Carlos Luz seja detido. Só que Luz, Lacerda e o grupo golpista já tinham pego um navio, uma fragata, para ir até Santos e ir para a capital de São Paulo e lá tentar uma resistência ao Lotte. Tarde demais. O navio faz meia volta e volta para o Rio de Janeiro. E aí, o que acontece com Carlos Luz? Ele é destituído do cargo de presidente. Ou seja, ele governou por apenas quatro dias. Café Filho tenta retornar à presidência do país, mas isso acaba não se confirmando. Ou seja, toma posse Nereu Ramos, que era o presidente do Senado. Então, você já deve ter percebido, e eu espero que a minha explicação esteja sendo clara para você, esse embrulho todo que ocorreu a partir do suicídio de Getúlio e a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, que acabará sendo concretizada no ano de 1956, como rezava a Constituição na época. Essa crise é também importante que você entenda que crise política no Brasil é algo comum, assim como a participação de militares, inclusive eu mostrei isso no Top Atualidades, das quatro, vamos dizer assim, juntas militares que governaram o Brasil nesse período que a gente chama de República Brasileira, que nasceu lá no final do século XIX. E é claro que o lote, como legalista que era, estava mais preocupado em manter a Constituição funcionando do que atender aos interesses de políticos golpistas, como era o jornalista Carlos Lacerda, como era o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, e aqueles que queriam não dar posse ao presidente justamente eleito e democraticamente pela população. Então é por isso que você vai ter aí o movimento 11 de novembro, é por isso que Carlos Luz governou por tão poucos dias. Imagine também o seguinte, viu, candidato, entre o suicídio de Getúlio em 54 e a posse de Juscelino Kubitschek em 56, o Brasil teve três presidentes da República, não teve? Teve, não é? O Café Filho, o Carlos Luz e o Nereu Ramos. Entre 54 a 56, você fizer as contas, dá um ano e meio, nós tivemos três presidentes. Isso mostra e dá, eu espero eu, a entender para você, por que o golpe de 64. A crise política durante a República populista, que começa em 46 e termina em 64, ela só teve aí um descanso durante o governo de Juscelino Kubitschek, e isso porque nos quatro anos de governo de Juscelino, houveram duas tentativas de golpes elaboradas por oficiais da aeronáutica. Inclusive, tem um nome curioso, Jacaré a canga. Então, se você não gosta de história do Brasil e acha que crise política é só o que aconteceu agora, cadiu uma bolada, você está muito enganado. Dá uma olhadinha direitinho nisso, que eu acabei de explicar para você, e eu acho que você vai concordar comigo. Então, era esse recado que eu tinha para dar para vocês aqui no Aprendi. Mas essa, prometo voltar na próxima, com quem sabe, um assunto mais interessante. Até lá! Saudações, amigos e alunos do NEAF! Vamos lá! Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidade do NEAF? E aí, né, você não só dá um sininho aqui para a gente, como se inscreve para receber o nosso material, o nosso material de atualidade. Beleza? Grande abraço! Até! E aí,